Bem, meus amigos, ontem eu fui à Barra de Camaratuba, uma praia belíssima, não tenho a menor dúvida disso. E por que eu estou falando disso? Estou falando porque há dias atrás o ainda governador dizia no seu programa de rádio que nos próximos dias estaria entregando a estrada que liga Mataraca, aquela praia. Olha, eu acho o seguinte, a irresponsabilidade desse governo é uma coisa sem tamanho. Meus amigos, quem for à Barra de Camaratuba vai ver que nada disso existe. Uma empresa fez uma parte da terraplanagem da estrada e a obra está abandonada. A população já fez, inclusive, manifestações na BR, que liga a Paraíba ao Rio Grande do Norte para chamar a atenção do governo para ver se eles fazem alguma coisa. Mas entre fazer e ficar mentindo no programa de rádio, é preferível continuar enganando a população. Porque quando você diz que a estrada de Mataraca, Barra de Camaratuba está pronta, quem mora em João Pessoa acredita que está. Quem mora em Cajazeiras, da mesma forma. Então o governo tem usado essa tática. Aqui em Santa Rita, já pela quinta vez, o governo anuncia o início das obras do hospital e o hospital não sai do canto. Mas além desse assunto, tem um outro que eu queria falar. Vocês lembram que o ano passado a estudantada, a população foi às ruas da Paraíba e do Brasil, e aqui na Paraíba em especial, numa luta contra o aumento do transporte coletivo. Que na Paraíba é péssimo. E em João Pessoa não consegue ser melhor. É ônibus quebrados, é passageiros sendo assaltados dentro de ônibus. Enfim, é um inferno. Mas pasmo em vocês. As empresas de ônibus que não conseguem oferecer um conforto razoável para os usuários, já estão falando em aumentar o preço da passagem. E aqui eu quero fazer um alerta ao prefeito Luciano Cartacho. Não entre nessa, meu amigo. Não entre nessa, porque com certeza a nossa estudantada não irá aceitar mais um aumento de transporte coletivo em João Pessoa. Já se paga muito caro para se ter o transporte que nós temos. E aí E aí E aí E aí E aí